Nicole, já ouvi aquela história que feio mesmo é roubar e não levar? Bom, roubar já não é bom de todas as formas, mas esse elemento aí teve um roubo frustrado diante de uma atitude corajosa, porém arriscada, da funcionária desse supermercado que fica aqui no Setor 3, em Águas Lindas de Goiás. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um homem, um jovem, um ladrão chega com o uso aparentemente de uma faca, ele levanta a camiseta, mostra um cabo preto que estaria na sua cintura e pede para que a funcionária do caixa passe celular e dinheiro. Só que a funcionária se recusa, ela se levanta agressivamente e segura a gaveta do caixa para impedir que o elemento pudesse levar essa quantia de dinheiro e também celulares de funcionários e até mesmo de clientes da loja. Mesmo diante das ameaças, a mulher se mantém firme e ele percebe que não vai dar muito certo e resolve pegar o bico. Todo esse caso aconteceu na tarde desta terça-feira aqui no Setor 3, em Águas Lindas de Goiás. Mas e segundo informações ainda não confirmadas de populares, ele aproveitou o horário de almoço do segurança desse supermercado para tentar roubar o mercado, o estabelecimento. O que chama a atenção é que o crime aconteceu em frente à penitenciária de Águas Lindas de Goiás, inclusive um local de bastante movimentação. Tem uma praça bem do lado, um posto de saúde. Logo ali na frente fica a Prefeitura Municipal de Águas Lindas, a Câmara Municipal de Vereadores, mas nada disso impediu a cara de pau desse elemento, que menos mal, não levou nada do estabelecimento. A polícia militar foi acionada, cumpre diligências na região com o intuito de localizar e prender esse homem por essas ameaças e por portar arma branca. Se você conhece ou reconhece esse homem, você pode ajudar a polícia militar e a polícia civil. Diz que o 97 você não precisa se identificar. Agora, Nicole, me diz uma coisa, você acha que esse homem se arrependeu ou ele ficou com medo da ação da funcionária desse estabelecimento?